Por conta da dificuldade que eu tenho um mês No começo eu tive muito receio se valeria a pena ou não Por conta da dificuldade que estávamos passando dentro da pizzaria Não conseguindo ver lucro, não conseguindo ver dinheiro Mal conseguindo pagar as contas Porém eu decidi dar uma chance Ver se valeria a pena ou não Eu já acompanhava o Wesley pelo YouTube Cara sensacional Desse um mês de curso eu já economizei muito dinheiro Molho que eu pagava R$12 Hoje eu faço molho caseiro Que é muito melhor E dá R$7, R$8 Depende muito do preço do tomate O frango que eu comprava azeite para temperar Era R$25 Com a receita do Wesley Eu uso o óleo do bacon Que ficou muito saboroso Estou recebendo muitos elogios dos clientes Referente à massa Minha massa custava R$2 Era uma massa muito pesada Hoje Minha massa custa R$1,10 Economizei muito Com margarina Com sal Uma fermentação leve Uma pizza crocante Saborosa Então o curso Até o momento Está valendo muito a pena para mim Isso que só tem um mês Eu estou muito ansioso Pelas próximas aulas Já estou colocando em prática Eu pensei O cara tem três pizzarias E eu tenho uma Eu sei o quanto é difícil ter uma E o cara tem três E todas são gerenciáveis Sem ele estar lá dentro Sem ele estar lá dentro E eu estou colocando em prática E eu estou colocando em prática E eu estou colocando em prática